Será que acabou o tempo de sofrimento do torcedor da Ponte? Tanta história e tanta decepção ao longo da história. Mas a Ponte é finalista da Copa Sul-Americana. A Ponte conquistou dois grandes resultados contra um adversário duríssimo. Um adversário de currículo, de força, de competições internacionais, o São Paulo. No primeiro jogo, 3x1 para a Ponte, no Morumbi. No segundo jogo, aqui em Mojimirim, a Ponte arrancou o empate. Começou vencendo 1x0, gol do Leonardo, com uma partida muito disciplinada, taticamente, de muita doação em campo. No segundo tempo, o São Paulo voltou, foi para o intervalo com esse débito imenso na conta, que já tinha perdido de 3 e estava perdendo por 1. São Paulo, inacreditavelmente, não mudou o time. Voltou com o mesmo 11 e até com a mesma postura. Só que, 16 minutos depois, o técnico Muricy Ramalho promoveu duas modificações, colocou o Eliton, atacante, colocou também o Luiz Fabiano. E o Luiz Fabiano, aos 38, empatou, depois de uma jogada pela esquerda. Todas as vezes que o São Paulo chegou, com facilidade, chegou ao gol, chegou depois de jogadas pela esquerda. Mas parece que essa fórmula não foi muito bem apreendida, assimilada pelos jogadores em campo, não. Porque o São Paulo ia esporadicamente lá. A Ponte viu o apito final do árbitro e comemorou a classificação, a ida até a final. A Ponte está na final da Sul-Americana com a possibilidade real de conquista de título. E o São Paulo? O São Paulo viu o apito final e começa a juntar os cacos. O Muricy Ramalho, que já foi exaltado várias vezes por ter sido campeão, por ter levantado títulos. Veja bem, o Muricy Ramalho foi exaltado em 2013 porque tirou o time do rebaixamento. É esse o São Paulo? Pode ser essa a ponte. A ponte de novos dias, de uma conquista internacional, de uma conquista muito forte.